do Superior Tribunal de Justiça Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se, no mínimo, trinta e três ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso I, um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça indicados em lista três, elaborado pelo próprio Tribunal. Inciso II, um terço em pactos iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Estadual, Federal, Estadual, Distrito Federal e territórios alternadamente indicados na fórmula do art. 94. Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso I, processar e julgar originariamente a nos crimes comuns, os governadores dos Estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais. b os mandatos de segurança e o habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. c os habeas corpus, quando o coator ou paciente, por qualquer das pessoas mencionadas na Línea a, ou quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, e salvada a competência da Justiça Eleitoral. d os conflitos de competência entre quaisquer Tribunais, e salvado o disposto no art. 102, inciso I, ou bem como entre Tribunal e Juízes a ele não vinculados e entre Juízes vinculados e a Tribunais diversos. e as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. f a reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. g os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal ou entre as deste e da União. h o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. I a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequator as cartas vocatórias. II julgar em recurso ordinário. I a os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. b os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. c em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no País. III julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida a contrariar o tratado ou lei federal ou negar a exigência. b julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal. c der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal. Parágrafo único. Funcionarão, junto ao Superior Tribunal de Justiça. I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre as outras funções, regular os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. II Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correccionais, cujas decisões terão caráter vinculante. VI SEÇÃO IV DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS Art. 106. São órgãos da Justiça Federal. I Os Tribunais Regionais Federais. II Os Juízes Federais. Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre os brasileiros, com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo, I, um quinto entre advogados, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de carreira. II Os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de cinco anos de exercício, por atividade e merecimento alternadamente. § 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sédio. § 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a Justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. § 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça, em todas as fases do processo. Art. 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 c as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados, seus ou dos juízes federais da região. c os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. d os habeas corpus, quando a autoridade coatora o juiz federal. e os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais, no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Art. 109. Os juízes federais competem processar e julgar I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no País. III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesse da União, ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas escolhidas. As contravenções é ressalvada à competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devia-se ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. V – as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. VII – os habeas corpus, em matéria criminal, de sua competência ou quando o consentimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Art. 8. Os mandatos de segurança e usadas data contra ato de autoridade federal e situados os casos de competência dos Tribunais Federais. IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves e salvada a competência da Justiça Militar. X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro ou à execução de de carta rogatória após o execuator e de sentença estrangeira após a homologação às causas referentes à nacionalidade, inclusive à respectiva opção e à naturalização. XI – a disputa sobre direitos indígenas. § 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. § 1º Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos assegurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e seguro, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada nesta condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. § 5º Nas hipóteses de grave violação dos Direitos Humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais que caberão aos juízes da Justiça local na forma da lei. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único.